O ator Jeff Machado de 44 anos que ficou conhecido por sua participação na novela Reis da Record TV teve seu corpo encontrado nesta segunda-feira 22 após 3 meses de seu desaparecimento. A informação foi divulgada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. O cadáver de Jeff foi descoberto, enterrado e concretado dentro de um baú de madeira a uma profundidade de 2 metros. Seus restos mortais estavam amarrados. A identificação foi feita por meio da análise das impressões digitais pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A família do ator foi informada da morte da manhã nesta quarta-feira 24 por seu advogado e está a caminho do Rio de Janeiro para realizar os procedimentos burocráticos e liberar o corpo. As circunstâncias da morte de Jeff e as motivações por trás do crime estão sendo investigadas. Uma publicação feita no perfil oficial do ator acusa que ele foi assassinado fria e brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e sem escrúpulos. O desaparecimento de Jeff foi oficializado pela DDPA em 27 de janeiro, embora sua família já estivesse preocupada há quase um mês. Durante uma entrevista ao programa Balanço Geral da Record, pessoas próximas revelaram que ele parou de atender telefonemas desde 13 de janeiro, alegando que seu celular tinha problemas após ter caído na água. Mensagens enviadas pela conta de Jeff causaram suspeitas entre seus conhecidos. Nos últimos dias, eles recebiam mensagens com erros gramaticais, o que era incomum para o ator que tinha formação em jornalismo. Em 4 de fevereiro, ele parou de responder as mensagens completamente. Dois dias após o desaparecimento das mensagens, a família recebeu uma notícia alarmante que aumentou a preocupação. Oito cachorros de Jeff foram encontrados abandonados por uma ONG, sendo que dois deles já estavam mortos. De acordo com os familiares, o ator tratava seus animais de estimação como filhos, o que não condizia com seu comportamento. Em 7 de fevereiro, o perfil de Jeff publicou uma mensagem com justificativas e pedidos de desculpas pelo sumiço, levantando a hipótese de que não fui ele quem escreveu a postagem. Na mensagem, abre aspas, não estou bem e preciso ficar em paz. É difícil seguir lutando sozinho, sem o apoio da família e desacreditado por todos. Eu tento, mas o vazio fica cada vez maior e eu preciso ficar em paz. Quero me desculpar com todos que envolvi direta e indiretamente nessa confusão. Quero pedir perdão de todo o meu coração para você, mãe. Eu te amo, vou ficar em paz agora. Dizia a mensagem. E esse foi o vídeo de hoje. Muito grato por você ter ficado até o final. Se gostou do conteúdo, sinta o dedo nesse like, comenta, compartilha a fofoca com sua amiga, seu amigo e divulga nosso conteúdo. Sua colaboração é muito importante para que possamos continuar trazendo vídeos de qualidade para você. Até a próxima.